Música Acho que é interessante estar aprendendo algumas técnicas de maquiagem e saber o que utilizar, de que forma usar. Eu não sabia usar, por exemplo, as quatro cores da sombra, uma cor que eu não compraria para mim. Hoje eu vi aí que ficou legal. Música Bom, eu já conheci alguns produtos da linha Make B, né? E eu achei incrível a oportunidade de usar todos, né? Com certeza eu vou comprar o restante que está faltando na minha listinha de maquiagem. Música Música